Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí. Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a Passarela é de você! Vem aí, Barroca Zona Sul, a passarela é de você! Música 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 Música